Nosso tempo tá curto, mas dá pra chamar o Pared Zanini direto de Lorena. Pared, boa tarde. O que você tem, Lorena? Vem pra dois aqui. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro da Vila Ipacaré, em Lorena, pela polícia militar. De acordo com os policiais, ele é suspeito de ter matado dois homens, um de 19 e um de 31 anos, na cidade de Câmara, no dia 19 de fevereiro de 2013, em frente à Casa da Cultura. O adolescente foi encaminhado para a fundação Casa de Lorena, Tony. Muito obrigado, Pared Zanini. Muito obrigado de verdade aí pelas informações. Vem pra um aqui. Anda um pouquinho aí, que você precisa emagrecer, viu, Pio Pio? Vem aí. Bah! Estância nativa com esses caras bons pra caramba. E a gente volta amanhã. Se você não quer virar notícia, não cometa crime ao nosso lema. E aí E aí E aí E aí Obrigado.